Onde está a comida? Ok. Pois é, na nossa pizza party. E essa aqui é a minha turma, que eu amo de paixão. A minha turma aqui de Toronto. I'm talking for Brazil that I love everybody, ok? Ok, essa é Isadora. Andrew, from Russia. José, from Venezuela. Look, 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 look from North Korea. North Korea is so nice. I love my president. Aqui é o David. Spain is the best. Mônica, ae. Julie, from Mexico. No, from Colombia. Juli, from Colombia. Juli, from Colombia. Can be September, November, wherever. Leo, from Venezuela. Roberta, from Germany. From Germany. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Eita, mandou bem. Mentira, lá de São Paulo. Fala, Robertinha. Tudo bom? Tá gostando? Seu último dia também. Infelizmente, último dia. Mas valeu a pena, né? Cê sabe que valeu. Aham. Aqui nós temos Mariana, from Venezuela. Yes, of course. E pra fechar. Direto de Hong Kong. Hong Kong. Ricardo. Fala aí, Ricardo. Tá chegando agora. Chegadas e partidas a gente vai embora. Chegadas e partidas é muito triste, mas a gente tem que se acostumar com isso, né? Então... Quanto tempo ainda mais aqui? Uns quatro meses. Beleza, então. Ó, mostrando os bastidores pra vocês que estão aí. Nós viemos pra uma sala meio escondida pra poder fazer a nossa pizza party. Hoje é meu último dia aqui em Toronto. Uma cidade que me deu muitas alegrias e que me deixou realmente muito feliz. E aqui é parte da turma que fez esses momentos se tornarem tão especiais. Então... Everybody, I'll miss you. Everybody, ok? I'll miss you. And now I have a question. Where is my pizza? Let's go. Any coisas todo mundo vendo no mundo todo?